E aí galerinha do canal Android, mais uma gameplay para o canal pessoal, com esse ritmo de animação que tem o Cristiano Ronaldo, olha só o sorriso dele, Ronaldo Kicking Run, nossa o jogo é muito divertido cara, já joguei esse game aqui ó, então pessoal deixa aquele like, vale muito a pena, já joguei, já sei como é que é o game, então vou mostrar pra vocês aí como é que funciona, Olha o Cristiano Ronaldo controlando a bola numa cidade que nem um louco, correndo que nem um louco, o objetivo do game é fazer com que o Cristiano Ronaldo chegue o mais longe possível aqui, sem que ele não bata nos obstáculos, o que acontece, a gente dá um clique aqui na tela, ele dá um chute na bola, ele dá um clique ó, ele chuta a bola, é muito divertido o jogo cara, Então pessoal caso vocês gostem, não se esqueça de deixar aquele like, aí tem esses jogadores aqui que vem correndo que nem um louco tentando derrubar o Cristiano Ronaldo, mas como é o Cristiano Ronaldo né, então já sabe como é que acontece, o que que acontece, E o que acontece, o que lhe dá? E o cara, oaucoyo e o�o, ele vem o jogador, o que é o cristiano Ronaldo quem é fã dele sabe olha só o cheiro de que ele deu a voadora que ele deu na verdade ó caramba o jogo é muito divertido em cima muito divertido mesmo ó ainda indestrutível acho agora opa caramba o cara um é o Hulk não tá indestrutível caramba Cristiano vem cartão amarelo para ele opa opa da onde surgiu esse jogador aí caramba o player a gente já coletou o player totalmente né a gente não né porque eu tava jogando para ver como é que era o game eu vou escolher outro jogando o traje aqui pessoal assim que eu terminar essa partida aqui para esse jogo é muito engraçado Cristiano Ronaldo é um brincalhão cara pegar a bola aqui de novo né chutou e conseguiu e vem pepe na na bola dribla o pepe o pepe vai circo caramba será que eu consegui destruir aqui o destaque pelo menos e olha o superman agora tá em função o drible fantástico vou quebrar tudo agora só porque tá indestrutível aqui ó e o cristiano Ronaldo é um monstro pegar as moedas cristiano Ronaldo eu sei que você é rico mas sabe né eu não sou então preciso pegar minhas moedinhas olé Tiago Silva na bola vou recuperar a bola aqui vem pepe vem pepe olé pepe já foi você e Ronaldo aqui que eu amo e chego é o uau é interessante que essa cidade aqui é tem bonde tem tudo nela né opa vou tentar pegar todas as minhas trelas que nós eu vou colocar um monte fora de ritmo cara também como é que tá frio aqui pessoal né aí então para chegar a mão ficar travada que eu não consigo mais apertar o botão direito e a monta mais fria do que frango no congelador e a tela gente tá fazendo bem nessa partida aqui tá pegando bastante moeda bolé ai caramba caramba Ronaldo deixa ele pegar a bola eu vou trocar o traje dele aqui eu vou trocar o traje dele para ver o traje colocar ele com um uniforme diferente daqui ficou legal chuteira vixe é muito caro cara não tem nem dinheiro tá bom esse daqui vai jogar agora Cristiano bora Cristiano honra essa cor dessa camisa preta e branca aí que pertence ao maior time do Brasil 15 de piracicaba é zoeira pessoal é zoeira opa calma senão você cai Cristiano Ronaldo só porque você é um homem do sim não quer dizer que você não seja humilde tem que ter um pouquinho de humildade humildade vem Thiago Silva vai seco na bola ô Luiz Sigueroa de novo vamos ver se eu consigo dessa vez aqui ter mais agilidade oi caramba mano meu dedo tá muito frio cara eu consigo nem apertar o botão direito tá bom tá bom vai Cristiano ô caramba o ponto para gente o cara pega a bola recupera a bola pegar o ímã aqui né para ai caramba mano agora o pep foi bem bom pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado da game play aí do ronaldo que ele quer ir lá deixa aquele like se inscreva no canal então estamos junto valeu oi fui